o André Green, autores, o próprio Godré, que foi analista do Eric Fromm, autores da psixomática, que se possa fazer, então, esses benefícios. E tem um outro livro, que também é onde se usa em alguns recursos, no próprio mapa fantasmático corporal, de Jung, que ele se chama A Velha Sábia. Embora esse livro não tenha muita relação, o título é ilustrativo, mas, neste livro, Jung desenvolveu uma técnica que se chama Visualização Ativa. Ah, sim. Então, é um recurso que também se reúne, que na visualização ativa, aquelas pessoas que não lembram dos sonhos, semana passada a gente teve uma banca de sonhos, não lembram dos sonhos, não lembram ou têm carência na própria fantasia, na própria imaginação, na própria criatividade. O psicanalista pode, através deste recurso, fazer um processo de condução para que o paciente visualize. Então, ele vai criar um cenário, vai imaginar questões e pode também trazer sempre muitos recursos inconscientes como uma liberação. Então, vou passar a palavra mais uma vez para o Salésio e te dar os parabéns. O dinâmico que a Carla fala tem dois autores que eu acho que pode, nos estudos futuros, no aprofundamento, pode te ajudar, que eu li, estudei, que é o Ken Hilbert. Ken Hilbert é um professor da Universidade de Michigan, Ken Hilbert, físico quântico, doutor em física, fez formação em psicanálise e foi para a Índia fazer a educação. Ficou lá, mais ou menos, 15 a 20 anos para conhecer essa cultura. Depois ele volta para os Estados Unidos e se assume como psicanalista. E vai criar, então, uma teoria da transpsicanálise, a questão transcendental e a psicanálise. Existe uma outra autora americana, duas são americanas, que é Diná Sorá. Diná Sorá é uma, ela também, ela era professora, ela é doutora em física, está na Universidade de Pensilvânia, que abandonou tudo. E fez formação com quem trabalha, as gerações, como é que é, o Fases. Eric Erikson, fez formação, análise com Eric Erikson, se tornou psicanalista, e ele escreveu um livro maravilhoso, que você tem que ler, que é o Ser Quântico. Então, assim, são dois, vamos dizer assim, dois americanos psicanalistas, que estão caminhando nessa direção que você trabalha aí. É como elaborar, entender essa energia psíquica dentro desse enfoque multidimensional do homem. Bom, e só para finalizar, só para finalizar aqui, talvez, você como monja, que no momento de profundidade e meditação, nessa quietude de se tranquilizar, pode tentar canalizar essa energia para desenvolver essa fortaleza da coragem de viver. Porque o maior desafio é como realmente se permitir viver esses afetos dentro de uma fraternidade humana. Então, meus parabéns, que você tenha sucesso na produção de psicanalista. e muitas pessoas que vão passar por você possam, você possa, nesse gesto de humanidade, de humanismo, devolver a felicidade, a alegria e a realização dessas pessoas. Da minha parte, é o que ele está provado o trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E vou fazer a entrega, então, do teu certificado de membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista pela tua defesa pública, que é o ritual. Obrigada. Dá uma foto com a branca. Isso. Sim. Sim. Então, vou tirar a foto branca e depois, depois, se tem que fazer antes da turma 15. Então, vou tirar aqui. Vou ver aqui. Vou só me tirar uma foto.